Fala galera, tudo bem? Espero que sim. Eu vim fazer esse vídeo aqui pra agradecer a todos vocês pela quantidade de visualizações que a gente tá tendo no canal, pela quantidade de inscrições que estamos tendo no canal e likes e até os deslikes, né? Enfim, eu quero agradecer então de coração porque a gente chegou a mil inscritos há três dias atrás, talvez, no máximo dois e hoje que eu resolvi fazer esse vídeo, então nós já passamos de dois mil e seiscentos inscritos então muito obrigado a todos, a todas as perguntas que estão sendo feitas ali nos comentários a todos os likes, né? E aos inscritos. Então eu queria de cortesia aqui pra vocês, de agrado, né? mostrar três orquídeas que eu tenho floridas aqui, que são três Pafiopedilum são três Pafiopedilum, né? É um gênero de orquídea que ela é semiterrestre, ela pode ser tanto terrestre quanto com substrato de epífitas, e vou mostrar aqui pra vocês, duas eu adquiri ano passado com flor, eu comprei elas com flor comprei do orquidário solar das orquídeas, eu sempre gosto de dizer de onde eu comprei as minhas plantas e agora, uma semana atrás, eu passei lá de novo e eu comprei uma gigante, que é a flor maior zona, assim, né? então eu vou mostrar elas pra vocês, espero que vocês gostem, continuem curtindo e interagindo aqui com a gente no canal, tá certo? vou virar a câmera aqui pra mostrar pra vocês Bom, eu não consegui virar a câmera do celular, né? Falta experiência, mas eu vou mostrar aqui então, ó essa é uma das Pafiopedilum, tá? é uma das que eu mais gosto, das que eu tenho ela é meio esverdeada com umas partes mais escuras, é um verde listrinhas verdes e brancas, né? a folha dela é bem rajada, né? uma plantinha bem bonita essa é uma das que eu comprei ano passado essa aqui é outra né? sim é uma Pafiopedilum voodoo conhecida também como voodoo, que é uma das mais escuras que tem né? também o vegetal dela é meio rajadinho até essas que estão com as bolinhas amarelas aqui é o bubo que estava com flor ano passado e esse aqui é o novo, tá? e essa aqui então é a que eu comprei semana passada que é uma gigante, ó o tamanho da minha mão é uma Pafiopedilum gigante tá? certo pessoal tá aqui então as plantinhas vou tentar quadrar as três juntos aqui mais uma vez então muito obrigado a todos pelo crescimento do canal e em breve eu vou estar postando o videozinho do passo a passo da orquídea no coco tá? eu só não fiz ainda porque eu não tenho um coco aqui tá? mas eu vou comprar semana um coco no mercado e vou mostrar pra vocês como é que como é que eu fiz pra plantar aquela orquídea no coco certo? muito obrigado a todos deixa o seu like aí e se inscreve no canal um abraço